Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque há mais de 10 anos eu curto abanço o pai, que às vezes vão fazer show, concluindo a música, e aí porque o talento, que me encontra só, não é o vídeo. Então, hoje, vou buscar meus ingressos, meu pai de ingressos que eu ganhei na QGC, e eu fui cada vez que ele fica muito feliz. Imaginem alguém que ficou louca, correndo, feito louca, agradecendo a todos os tantos filhos, porque ganhou a promoção, falam que eu vou fazer tudo, e não sei que minha sorte. É porque eu vou atrás do dia seguinte, o vídeo chegou, eu vou tentar gravar um pouquinho, Tô pronta aqui, eu vou lá na QGC, pegar os ingressos, eu vou tentar gravar alguma coisa, mas acho que você foi nada, eu não vou falar nada, então fica aqui listado do vídeo, eu ganhei, ganhei na segunda, hoje é quinta, a aula continua assistindo o vídeo, me inscreva, obrigada aos inscritos no canal. Então, tô parada, porque eu tô estudando de novo, né, na faculdade de Ravá, então tá meio complicado ficar estando e não faz parte. Não tem que continuar, se não faz, se não me inscreva, se não me assista também, qualquer assistiu, se não, seja o Meizinho, me fica nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, eu vou deixar tudo aqui no bot, e é isso, valeu, valeu. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Também. Só quem for maior de 18. E o que mais? Curtir, compartilhar, comentar, se inscrever. Não tem que ficar com o dedo não. Só clicar. Não tem que ficar com o dedo não, ela está aqui ainda. Então é isso, beijo, valeu! Não tem que ficar com o dedo não, mas tudo é bom. Não tem que ficar com o dedo não, ela está aqui ainda. Não tem que ficar com o dedo não. Não tem que ficar com o dedo não. Depois dosieder não. Não tem que ficar com o dedo não. Não tem que ficar com o dedo não. Voce de joinha? Vezys decomposição? Aqui chegamos amigos também também também. Olha por isso na minha vida. Vezas millegas para a place. Tchau, tchau. 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 Eu tô louca sem voz, mas foi do caralho. Eu acho que não pode falar, né? No YouTube, né, amor? Não pode falar palavrão? Não pode falar palavrão. Puta show, meu Deus. Puta show, meu Deus.